Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite! Tudo bem, tudo bem, tudo bem com você, abençoada, abençoado da minha vida! Nós vamos ter uma aula diferenciada e eu quero que você venha com total empolgação. Vamos explodir nessa noite abençoada. Você que nunca ouviu falar de aromaterapia e, acima de tudo, eu quero saber se você já usa os benefícios da aromaterapia capilar com direcionamentos assertivos para cada tipo de doença, para cada tipo de problema de couro cabeludo. Que, aliás, né, turma abençoada, o número de problemas capilares está aumentando dia após dia. Instante após instante. Cliente caindo cabelo, cliente com coceira, cliente com dor, cliente com cabelo quebrando, cliente com cabelo poroso. E quando o seu cliente chega no salão e está cheio de problema capilar, o que que acontece? Você não consegue fazer química. Você não pode fazer nenhum tipo de química em um couro cabeludo sensibilizado. Você não pode fazer nenhum tipo de química em um fio de cabelo sensibilizado. Por isso que eu te digo que tratamento capilar é a base de todo o serviço que você vai exercer no seu salão, no seu dia a dia. Então, se você ainda não é uma expert em tratamento capilar, vem com a titia porque eu quero te ensinar. E você vai aprender a utilizar essa ferramenta maravilhosa que é aromaterapia. Você sabia que a aromaterapia é reconhecida pelo sistema único de saúde como uma terapêutica que melhora, que traz o bem-estar e proporciona benefícios grandiosos para os nossos clientes? Por isso que, para você que deseja utilizar aromaterapia para o seu dia a dia profissional, você tem que ter um conhecimento, você tem que ter um método específico para cada tipo de problema capilar. Nós podemos tratar queda de cabelo com óleos essenciais e vegetais. Podemos tratar dor no couro cabeludo, alopécia, calvície. Nós podemos tratar quebra, queda, porosidade. Tudo isso você pode tratar usando a natureza ao seu favor. E sabe que é maravilhoso quando a gente ainda tem o respaldo de quê? Do sistema único de saúde. Hoje, a aromaterapia, ela traz benefícios grandiosos, grandiosos e você consegue tratar o couro cabeludo e o fio do cabelo do teu cliente de forma única e exclusiva, usando esses benefícios naturais e ainda com as suas mãos abençoadas. Já pensou? Você precisa de um despertar na tua vida pessoal. Por que eu estou te dizendo isso? O mercado da beleza mudou. Aquela historinha de comprar e aplicar produtos não funciona mais. Você precisa de entender que os nossos clientes têm necessidades diferenciadas. E cada necessidade específica é você, como profissional, que precisa de fazer uma anamnese perfeita e não é uma anamnese igual você aprendeu na sua formação de cabeleireiro. Não é. Você tem que fazer uma anamnese perfeita. Você tem que entender a necessidade do couro cabeludo. O que o teu cliente tem? Ele está com coceira, ele está com dermatite, ele está com psorias, ele está com dor, ele está com queda. Ele tem um problema genético. Para todos esses problemas nós temos uma solução. Nós temos um método de aplicação de produtos naturais que é o uso da aromaterapia ao seu favor. E com isso você vai conseguir levar um recurso completamente diferenciado aí para o seu salão, para o seu dia de trabalho. Nós vamos mudar a nossa vida profissional. O mercado da beleza mudou. Se chegou e já chegou uma nova era profissional, a era nova da beleza, na qual a saúde capilar tem que entrar junto com o que? A beleza. Com a transformação, com a química. E eu faço questão de transformar cada cabeleireiro em um agente de saúde capilar. E você não vai ficar para trás por qualquer problema que você passou. Por isso que hoje eu vou falar como que você vai iniciar os seus atendimentos, como que você vai entrar para a área da saúde capilar. Você vai tratar couro cabeludo inflamado, você vai tratar coceira, você vai tratar queda capilar, você vai tratar vários tipos de doenças de couro cabeludo e fios. Usando aromaterapia, o uso dos óleos essenciais e vegetais ao seu favor. A sua cliente já está sentada na cadeira. A sua cliente chegou até você com um problema de queda capilar. Escreve aqui para mim quantos clientes você atendeu nessa última semana e estavam com qualquer problema. Escreve aí. Oleosidade é um problema. Dermatite é um problema. Pissoríase, queda capilar, alopecia areata, calvície, cabelo poroso, cabelo quebrando, pontas duplas. Quantos clientes você recebeu nessa última semana com esse monte de problema? Então, o cliente já está sentado na tua cadeira, o cliente vem fazer escova, o cliente vem fazer química e toda semana você faz nele a mesma coisa. Você lava o cabelo com o mesmo shampoo, com a mesma máscara. As vezes você pode até diversificar e falar comigo assim, ai titia, a minha cliente vem uma semana e eu uso uma máscara de hidratar, outra vez ela vem e eu uso uma máscara de reconstruir, outra vez ela volta e eu uso uma máscara de nutrir. Ei, para com isso. Cronograma é coisa que o cliente faz em casa. Cronograma é coisa que você vai aprender e ensinar o teu cliente a fazer em casa. Você é profissional e você como profissional, você tem que ter estratégias e produtos que vão te entregar resultados 10 vezes mais rápidos. Você precisa de trabalhar com produtos que sejam bioidênticos. O que eu quero dizer com isso? Quando nós falamos de produtos bioidênticos, significa que quando você trabalha com aromaterapia, nós vamos levar informação intracelular, lá dentro da nossa celulazinha. E sabe o que é mais legal de tudo? Que o nosso cabelinho maravilhoso, ele é formado de que, gente? Ele é formado de células. Quando nós temos aqui a nossa fase anágena, anágena, catágena, telógena, nós temos o ciclo capilar, o que vai acontecer? Se você usa um cosmético de forma simples, o cosmético vai interagir sobre a camada da pele, a epiderme. Ele vai agir na haste capilar, na camada superficial, que são as cutículas. Alguns cosméticos de potência e nanoparticulados, cosméticos de alta qualidade, pouquíssimos vão entrar lá dentro do córtex. Os óleos essenciais, eles vão trabalhar lá, lá no nosso bulbo, lá nos nossos queratinócitos. Anota aí esse nome, queratinócitos. São as células produtoras de queratina. Então, o óleo essencial, ele vai chegar lá na dona célula e vai falar com o queratinócito assim. Dona célula, bora trabalhar porque você nasceu pra trabalhar, pra produzir. Então, ele vai levar ativos que vão gerar uma ação dentro, lá dentro do bulbo, lá dentro da célula, trazendo o que nós chamamos de homeostase, equilíbrio. E o que que é o equilíbrio? É fazer com que o ciclo capilar, a nágena, a catágena, a telógena se mantenha constante. Sabe o que que já está acontecendo com o teu cliente? Deixa eu te contar. Você tá perdendo o cliente, você tá deixando o cliente ir embora, o cliente tá mudando de endereço, porque a grande maioria dos cabeleireiros não sabem tratar cabelo. Não sabem. E aí, olha só o que que tá acontecendo. Olha aqui, ó. Não tá nem dando pra você ver, ó. Aqui nós temos um folículo vazio. O folículo vazio é um folículo quenógeno. E esse folículo vazio, quenógeno, se você não souber tratar esse folículo vazio, nunca mais vai nascer um cabelinho. E aí, o seu cliente não vai ter cabelo. E aí, você não tem trabalho. E aí, você fica fora do mercado. Por isso que eu tô aqui pra te alertar, pra abrir os teus olhos e te dizer que a base do seu trabalho como cabeleireira é a tratamento, é o tratamento. Se não tem um cabelo saudável, se não tem um couro cabeludo saudável, como é que o seu cliente vai permanecer na tua cadeira? Como que você vai fazer isso? Então, nós precisamos de fazer o quê? Fazer um tratamento correto. Eu quero que você permaneça no mercado e ir entregando um serviço de qualidade. Uma química de qualidade. Fazer uma escova de qualidade. Quantos cabeleireiros hoje não sabem escovar cabelo? E geram lesões graves no fio de cabelo porque não sabem fazer escova. Quantos clientes estão perdendo cabelo porque estão fazendo uma alimentação errada? Quantos clientes você conhece? Talvez, você já passou aí na tua cadeira vários clientes que estão fazendo dieta, né? Ah, eu tô fazendo dieta. Aprendi a fazer uma dieta na internet e tô fazendo. Porque hoje tem várias pessoas fazendo coisas porque tá seguindo a internet. A internet é uma terra sem lei. Mas existem vários profissionais de alta qualidade na internet, sim. Eis-me aqui uma dessas profissionais pra poder trazer pra você um conhecimento verdadeiro. Um conhecimento único. Um conhecimento que vai te tirar. Que vai te tirar dessa vidinha profissional mais ou menos que você tá vivendo. Quantos anos você tem de profissão? Seja você cabeleireira, seja você que já é terapeuta, Você que começou na área da beleza há 20 anos atrás, eu tenho certeza que hoje tá muito mais fácil ser cabeleireira, ser profissional da beleza do que há 20 anos atrás. Porque o conhecimento tá tudo sendo disponibilizado. só que, infelizmente, nós temos poucos profissionais qualificados. Nós temos poucos profissionais conhecedores de doenças capilares. Nós temos poucos profissionais que sabem tratar de couro cabeludo e fios de cabelo. Nós temos muitos profissionais que são aplicadores de produtos. Por isso que eu trago pra você uma oportunidade única de você ser uma profissional de destaque usando óleos essenciais, usando aromaterapia. Com os óleos essenciais e com os óleos vegetais, você consegue fazer um pré-química, um pós-química, você consegue fazer uma massagem capilar, você consegue tratar dermatite, psoríase. Você vai conseguir entrar pra área do tratamento capilar através da aromaterapia. Eu quero que você entenda que saúde e beleza tem que andar juntos. Se você não despertar pra área da saúde capilar, você vai ficar pra trás. E você não precisa de aparelhos para começar. Você precisa de quê? Conhecimento. Conhecimento. Os seus clientes precisam de um atendimento diferenciado. O seu cliente precisa de um atendimento que seja único e exclusivo, em cima da necessidade dele. O seu cliente precisa que você entregue pra ele mais do que o básico, né? Para de ser uma mera aplicadora de produto. Para de fazer simplesmente um passo a passo. Olhe pro teu cliente, veja a necessidade dele. Você precisa de fazer um trabalho diferenciado. Você precisa de fazer um trabalho único. Caso você queira, né? Permanecer no mercado da beleza. Se você não quer permanecer no mercado da beleza, tá tudo bem. Continua do jeito que você está. Continue não fazendo nada. E você vai ficar pra trás. Alguém perguntou aí, dê uma dica de alopécia, né? Eu quero te dar a dica de três olhos que são bons, maravilhosos. Simplesmente você não pode viver sem. Não pode. Você que almeja entregar um trabalho diferenciado. Você que quer o seu cliente sentado na cadeira. Você que está cansada de perder cliente. Você que está cansada de encaminhar o teu cliente pra outros salões. Porque tem terapeuta. Você que está cansado de enviar o seu cliente para dermatologistas. Deixa eu te falar. Anota aí. Três olhos indispensáveis pra você tratar cabelo. Lavanda, melaleuca e alecrim. Lavanda, melaleuca e alecrim. São os três iniciais. Lavanda, melaleuca e alecrim. Você tendo esses três olhos e tendo um método de aplicação. Eu te digo. Você vai tratar calvície. Você vai tratar alopecia areata. Você vai tratar dor no couro cabeludo. Você vai tratar dermatite, pissorias e oleosidade, seborreia. Você vai tratar queda de cabelo, calvície. Você vai tratar vários tipos de problema. Além de que, você também vai conseguir fazer correção de porosidade. Você vai conseguir fazer um trabalho simplesmente inovador. Você precisa de três olhos essenciais pra começar. Um óleo vegetal. Um óleo vegetal. E um método que vai te direcionar para cada problema capilar. E por isso, você precisa de aprender a fazer o quê? Blends. O que que são blends? Blends é mistura. Então, blend mistura. Quando eu pego olhos e começo a misturar um com o outro, eu crio um blend. Quando eu pego olhos que têm afinidade um com o outro, eu crio uma sinergia. Então, sinergia é quando eu potencializo a ação desses olhos. E te digo que você vai usar óleo essencial, óleo vegetal, suas mãos e potencializar os seus tratamentos com o que você já faz. Eu vou te ensinar tudo o que você precisa pra tratar couro cabeludo e fios e iniciar pra ontem. Porque eu não vou deixar ninguém pra trás. Eu quero todos vocês, cabeleleiros, despertando, acordando. Chega, levanta dessa cadeira, levanta dessa cama. Para de reclamar que você não tem dinheiro. Para de reclamar que as coisas não estão boas pra tua vida. Para de reclamar que você não tem cliente. Para. Para de querer desistir do teu sucesso. O que você precisa é de tratamentos direcionados para cada problema. E isso tudo, eu tenho a solução pra você. Eu vou te ensinar. Eu vou te ajudar através do nosso curso Aroma Ré. Aroma Ré. Anota aí o Aroma Ré. O Aroma Ré, ele é um curso pra você que deseja iniciar na saúde capilar. Pra você que deseja tratar doenças de couro cabeludo e fio. Pra você que não conseguiu entrar no PDP. Pra você que não se tornou um terapeuta capilar integrativo ainda. Ainda, ainda, porque você vai se tornar. Eu tenho certeza disso. Certeza, certeza. Que um dia você vai ser a minha aluna. Eu não tenho dúvidas nenhuma disso. E eu quero te abrir essa porta nessa noite. Pra você entender como usar aromaterapia pra tratar problemas de couro cabeludo e fios. E nessa formação, você vai aprender tudo sobre óleos essenciais, vegetais. Você vai aprender como aplicar indicações, misturas, sinergias. E você vai ter um passo a passo. Você vai aprender que pra cada problema de couro cabeludo e fios. Você pode criar um óleo diferenciado e tratar da raiz às pontas do seu cliente. Tem muito profissional entregando cabelo manchado. Muito profissional entregando cabelo poroso. Muito profissional entregando cabelo estragado. Concorda comigo? Quantos clientes você recebeu que vieram de outros salões. E esses cabelos chegaram aí caindo quase, despencando na tua mão. Cabelos extremamente fragilizados. Cabelos altamente porosos. Quantos clientes você recebeu? Eu tenho certeza que vocês receberam muitos. Então, o Aroma Ré é uma formação em aromaterapia capilar. Tá? No qual você vai ter as aulas gravadas. Aulas teóricas, aulas práticas. Você tem acesso pela plataforma durante um ano pra ver e rever a aula quantas vezes você quiser. E você vai começar já a aplicar os tratamentos capilares com o uso dos óleos essenciais e dos óleos vegetais. Então, você vai entregar a saúde para os clientes, para as pessoas que já estão te procurando. Então, chegou a hora. É a hora de você fidelizar o teu cliente. É a hora de você conquistar mais clientes. É a hora de você se destacar no mercado. Mercado da beleza. Agora mudou. Não se trata cabelo sem olhar a saúde do nosso cliente. Então, eu quero te entregar um curso completo de aromaterapia capilar. Esse curso tem certificado? Tem certificado. Tem certificado. Tem bônus. Tá? Tem vários bônus. Olha, você vai ganhar de presente nesse curso um bônus de tricoscopia, um bônus de geoterapia. Você também vai aprender a trabalhar com as argilas. Eu quero você entrando pro mercado da saúde capilar. Eu quero você dando o primeiro passo na área do tratamento e de um tratamento diferenciado. Chega, chega de aplicar produto. O cliente tá ficando sem cabelo. E você vai fazer o quê? Vai continuar aí dormindo no ponto? A área da saúde capilar é a porta que vai fazer com que você permaneça no mercado. Cabeleireiro, se você não tiver uma sala, um espaço, um profissional que cuide da saúde capilar dos seus clientes, você vai perder cliente. Você vai perder. Então, acorda. Desperta, tu que dormes. O mercado mudou. Os nossos clientes mudaram. E você tem que agir rápido. Você tem que mudar a tua rota profissional. Quantos cursos de mechas você já fez? Quantos cursos de coloração? Quantos cursos de corte você fez? Eu tenho certeza que você fez vários, vários cursos, vários cursos de mechas, de corte, de descoloração. Só que agora o momento é outro. Desde quando veio o Covid, o mercado mudou. Então, o que nós precisamos de tratar os nossos clientes? Você vai ser uma especialista em aromaterapia capilar. Então, você vai aprender a história da aromaterapia, como tudo começou, o que são óleos essenciais, o que são óleos vegetais, misturas, sinergias, blends, indicações, contraindicações, método de utilização dos óleos essenciais em crianças, adultos e pessoas maduras. Você vai aprender qual é a importância dos óleos essenciais, o que é um quimiotipo, o que é uma carta de cromatografia. Você vai aprender o que é uma alopecia areata. E, gente, olha o que eu fiz. Vou te mostrar. Eu tô com uma apostila antiga aqui, da formação de aromaterapia, porque até a apostila agora é nova, tá? Antes a apostila era essa pequena apostila. Agora a apostila mudou, eu deixei ela mais compiladinha. Mas olha só como que funciona. Aqui tem a patologia. Eu vou te falar o que é a patologia. Você vai anotar, porque a titia gosta de pôr você pra escrever, porque quando você escreve, você grava, você fica melhor. Então, aqui tem a patologia. E aqui eu já deixei a primeira receita, o primeiro blend, pra você poder tratar essa patologia. E aqui tem espaços que você vai preencher com a sinergia que eu vou te ensinar a criar, tá? Então, olha aqui, calvície. Então, você vai aprender. Olha só. Eflúvio. Calvície. Oleosidade. Seborreia. Dermatite seborreica, porque são duas coisas diferentes. Dermatite de contato. Casta. Pissoríase. Foliculite. Pediculose. A alopecia areata. A foliculite em tufos. A alopecia fibrosante frontal. A alopecia por tração. Tricotilomania. Lique em plano pilar. Você também vai aprender a corrigir porosidade com óleos vegetais. Você vai aprender a tratar elasticidade com óleos vegetais. Você vai aprender a tratar tricopitilose, tricorexnodosa, triconodose, bubble hair, moniletrix. Sabe o que é moniletrix? Eu vou te ensinar. Piedra branca. Piedra negra. Olha, uma apostila riquíssima pra você. Maravilhosa. E além disso, tudo que você precisa de saber de alguns óleos essenciais. Alguns óleos vegetais, porque você sabe que eu vou te ensinar a começar do pouco, né, turma? Eu ensino você do pouco. Sabe aquela história de você precisar de 50 óleos vegetais? 200 óleos essenciais? Não, não, não. A titia vai te ensinar do pouco. De aplicar produto. Chega de aplicar cosmético. Chega. Entregue o novo pra tua cliente. Transforme a tua vida. Tá aí, ó, diante de você. Você só vai continuar da forma que você está, se você quiser. Se você não quiser, vem comigo. Que eu vou pegar na tua mão e vou te dar um passo além. Tenho certeza. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Vem comigo, vem comigo. Eu finalizo aqui com você essa aula maravilhosa. e eu te encontro lá na família Aroma Rei. Beijo, beijo no teu coração. Fica com Deus. Gratidão. E vem pra essa família abençoada. Tchau, tchau.